Estamos ao vivo, que não gravado! Aê, estamos gravados! Aê, pessoal! Boa noite, boa noite pra vocês assistindo a gente. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Que horas? Horas eu não arrisco, que a gente não sabe quando vai subir. Não sei. Talvez... Dezenove? Dezenove horas, talvez, quem sabe não. Pode ser dezoito. Mas estamos aqui para falar das novidades da semana. Semana que não. Isso, que vai chegar amanhã. Semana que não. Semana que não. Não, vai ter manutenção. Aê, estou dormindo. A gente está bem enrolado. Vocês não precisam vir quatro horas da manhã. Não precisamos. Não precisa pegar o táxi, não precisa ficar um cutucando o outro. Não precisa. Acorda? Acorda. Acorda, Nath. Acorda, Arcor. Não vai ter isso. Não teremos. Então, o que a gente vai ter de novidade? Vamos. Logo 1. Logo 1, começa logo. Vamos lá. Que pacote é esse? Só pacotinho steampunk? Para quem gosta dessa temática aí, né? Revolução Industrial, Meio Futurístico. É porque é vitoriana? É vitoriana, não sei o que. É, europeia. É vitoriana. É isso aí que o Michael falou. É o nosso pesquisador master do momento. Enfim, toda essa temática aí, né? Das máquinas a vapor, né? Foi filmado num local apropriado, né? Foi. Ó, Arcor. Tem um bicho girando ali, ó. Gostei muito desse pacote aí. Fui gostando da meia. Que legal. Qual que é o recado do pacote? Fui muito bonitinho também. Duas cores para todos os personagens. Em duas versões. Na Premium e no normal. Normal ela vem só com o cabelo. Não vem com o chapéu. E a Premium vem com o chapéu. Isso. Os personagens são as cores. E os personagens são parecidas, né? A primeira versão é sempre a marrom. E a segunda preta e branca. E é isso aí, cara. Eu gosto muito de coisas do steampunk. Eu acho muito legal. Eu gostei desse pacote. O chapéuzinho dá um ar totalmente diferente para o personagem. Realmente. Olha só. Fica bem mais irado. Tem óculos. Tem vários detalhes diferentes da época. Tem que ter os acessórios também. Então, da hora. Novo conjunto. Vamos para o bloco 2, que é uma montaria. Ó, montaria nova, hein? Que que é isso, cara? É o riquichá do poporo. Riquichá, para quem não sabe, é esse negócio aí que tem na China, né? Que é carregado realmente por uma pessoa que leva, né? É casal do poporo. A gente tem que falar que nenhum poporo foi maltratado durante a filmagem desse vídeo. Nenhum poporo foi maltratado. Mas os bichos foram. Não, ele... Alguém maltrata do poporo que tá com a bomba. Foi tão rápido que nem deu para ver. Me calma, pode deixar de novo. Me calma pra gente. Veja. Ele tá com uma bolinha preta que parece bomba mesmo. Ele tá com uma bomba mesmo. Ah, ele aqui não é bomba. É só no Splat. Não, mas é bomba mesmo. É uma bomba que faz Splat. Vai lá, ele tem um dash no ar. Ele derrapando, fazendo os Drifts. Esse é o X dele. E agora vai prestar atenção aí pro C. Ele vai com outros poporo. Eu vou com outros que queixar. Tem até um de natal ali no meio. É, tem um poporo natalino. Você quer ver? Ele vai tá no Velozes Curiosos 8. Tem poporo. Velozes Curiosos 8. E é isso. O que mais? O Festival da Harmonia continua. Exato. Até o dia 17. Isso. Até o dia 17. Continua o Festival da Harmonia. A gente vai ter um dia bem 13 também. Teremos um dia de azar. Um dia bem 13. Dá muito azar. Acho que é só. É isso, cara. Essa semana temos essas novidades. Então os eventos continuam. Temos conjunto novo. Temos montaria nova. E é isso aí. Loganir separou os abraços dessa vez? O cara não separou os abraços. Um job só. Um job. Um job. Não vai ter abraço, gente. Abraço pra todo mundo de novo, então. Exato. E e nós? Vai ter uma intenção. A gente vai estar com as notícias no site com as novidades. Vai ter ao party na quarta-feira. Sete horas. Aqui no nosso canal da Love Up. Nos canais Twitch e Youtube. Mas na verdade é só colocar os abraços espalhados por aqui. É verdade. Pode. Então coloque. É isso que eu vou fazer. É isso que eu fiz. Vocês estão vendo já. Tudo rodando aqui em volta. A ver abraços. Do pessoal falando do... Que faz caligrafia. É verdade. Ah, hashtag. É bem legal mesmo. Adorei. Tchau, gente. Então. Até a próxima. Tchau, pessoal.